O que é o processo de mão única da Rua Saldanha Marinho? E, no fim, prevaleceu a opinião dos técnicos, que, depois de vários estudos, achou-se melhor colocar a mão única da Colombo, sentido ao centro da cidade. Então, isso será implementado assim que as placas chegarem. Numa primeira fase, a gente vai colocar a mão única, então, da Colombo até a Rua Gilberto Carvalho. Vai haver inversão de uma mão existente hoje, que é ali na Rua Piratininga, bem na área central da cidade. Por que a gente tem que inverter também esse trecho? Porque, senão, as duas ruas iam dar de frente uma para a outra, bem no cruzamento com a Rua Prudente de Moraes. Então, quem desceria pela Saldanha Marinho ia ter um fluxo contrário chegando na Rua, na Avenida Prudente de Moraes. Então, para melhorar a fluidez, nessa primeira etapa, então, nós vamos colocar uma mão única da Avenida Colombo até a Rua Gilberto Carvalho, com a inversão de um trecho da Piratininga. Para que isso funcione, também vamos ter que tirar uma parte de estacionamento ali, entre a Prudente de Moraes e a Rua João Paulino, que ali é uma pista só. E a gente vai ter que dar continuidade com duas faixas, vem, então, da Rua Saldanha Marinho. Isso numa primeira fase. E numa segunda fase, que deve acontecer só no segundo semestre, porque aí já é mais complexa, essa Rua de Mão Única vai até a Avenida Tiradentes. Então, quando ela estiver completamente pronta, essa via Saldanha Marinho começa lá na Colombo, atravessa todo o centro da cidade e chega lá na Avenida Tiradentes. Por que é que os técnicos imaginaram essa solução? Porque hoje a Avenida Erval, nos horários de pico, já está bem congestionada, principalmente ali nas proximidades do Terminal Intermodal. Então, essa via vai servir, para quando tudo estiver pronto, para desafogar um pouco a Avenida Erval, que já tem problemas sérios de trânsito. Mas, como eu disse, é uma alteração bastante significativa no trânsito da área central. São sete semáforos que terão que ser instalados. Isso demanda cálculos para a gente poder sincronizar todos esses semáforos. Estivemos hoje lá no local, com a imprensa, para explicar como funciona. A população também foi lá se manifestar, mas não existe um consenso quanto a isso. Tem gente que acha que é muito boa essa ligação da Colombo até Tiradentes, e tem pessoas contrárias também. Mas prevalece o raciocínio técnico, que essa é a melhor solução. Geralmente, as pessoas dão a sua opinião, mas olham só para o seu entorno, só para a sua quadra, ou como é que chega ou sai de casa. E os técnicos da CEMOB analisam o trânsito de uma maneira geral, para benefício da cidade toda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti